Quando esse pessoal estava aí, alguns anos atrás, no comando do Brasil, teve a Lava Jato, teve muita coisa que rolou ali. Aí você tem um projeto de 300 milhões com um amiguinho. Isso aí não cheira bem, nem aqui nem na China. Para mim, o risco de ter alguma coisa por trás é muito grande. A chance da maracutaia é enorme. Mas quem colocou esse pessoal ali já sabia do risco, sabia que podia acontecer. Só que a pessoa fica, olha, dessa vez vai ser diferente, né? Ele não vai fazer isso. Ele já viveu muito, já pegou muito aqui das pessoas. Vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes dessa vez. Vamos dar mais um voto de confiança. Já de cara, já o Nordeste ficou sem água, né? Já de cara. Aí vem 8 milhões de pessoas cortadas do Bolsa Família. Esses 8 milhões de votos aí, daria tranquilamente a vitória ao ex-presidente. Se esses 8 milhões tivessem a oportunidade hoje de mudar o seu botãozinho, eu acho que eles clicariam em outro botão. Mas agora é tarde, né? Infelizmente, colocaram o amor lá. Só que esse amor é um amor só entre eles. Não é compartilhado para o resto do país, né? Só eles que vivem esse amor. Agora já era. O leite já foi derramado no chão de barro e já foi sugado. Não tem como mais pegar esse leite.